Chá e Suede mandando gatinha maiosa com o apresentador pediu sem combinar, vamos ver o que vem. Briga só pra depois ganhar mil carinhos de mim, se eu aumento a voz você faz peixinho e chora baixinho e diz que a emoção dói seu coração. Já não acredito se você chora dizendo me amar, sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia gatinha maiosa eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer manhã então, presa no meu coração. Quero ver você. 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 Obrigado.